Bora fazer um goleão aqui de McLaren PO, lembrando que esse carro aqui tá lá no evento sazonal, não perca essa oportunidade. Bora né? Toma água ali porque né? Nossa, eu sempre esqueço cara. Não, mas esse carro aqui é bom na chuva tá gente? Mentiroso. Bora lá, depois vamos de McLaren Senna. Ó, caiu dois hein, já manda mensagem aí que eu já vou chamar mais dois aí pra sala. Deixa eu ver aqui, beleza, vamos lá. Corridinha na chuva. Eita. A próxima, vamos... O que será que a gente faz com o carro do Cyberpunk? Nossa. O Dudu colocou a Aerofolio na McLaren dele. Eu não coloco cara. Não coloco. Gente, pra quem tá chegando aí, meu computador veio da Terabyte estragado, né? A Tera falou pra mim que é quase certeza que foi a transportadora, né? Eu já vi no YouTube o pessoal reclamar que a transportadora realmente leva o computador. Chega em casa, não liga. Um amigo meu disse também que é normal isso. Aí a Terabyte falou pra mim tirar o processador e conectar e testar o computador pra ver se liga, né? Só que o cooler que eu comprei, o cooler box, ele é muito moderno. A forma de tirar ele eu não entendi. Aí eu preferi levar na assistência pro cara remover o cooler box. Aí na assistência o cara falou pra mim que, olha, eu preciso ficar com ele aqui pra me testar. Os componentes, pode ser que não seja só isso aí que estragou. Aí eu falei, não, o pessoal da Tera falou pra mim olhar só o cooler do processador. Se o problema continuar, a gente manda pra lá. Aí eles pagam tudinho. Aí o cara, beleza. Aí o cara, vou levar o computador lá pra dentro. Eu olho e falei, não, eu queria filmar. Ele não pode deixar que eu filme aqui pra você com o meu celular, eu te mando. Aí eu, ah, tá bom, vai lá. É uma loja grande, tá? Não é um zé. Só que eu, né, eu sou cismado demais, cara. Nossa. Aí o cara chegou, ó, não ligou. Mas eu posso fazer o seguinte. Se você deixa aqui, eu testo todos os periféricos. Porque se você mandar lá pra loja, vai demorar muito pra chegar. O cara foi no psicológico, né? O cara já deu aquela cutucada no psicológico. Aí o cara já fica doido, pô, velho. Eu tô doido pra pegar esse PC aí, cara. Aí eu falei pro cara, pô, mas e aí? Vai ficar quanto essa brincadeira aí? Aí eu falei, ah, pode separar aí 150 reais, mas não vai dar isso tudo, não. Aí eu já fiquei meio assim, né, velho? Pô. Não vai dar 150 reais, não, né? Aí chega lá amanhã, é, quanto que ficou? Ah, não ficou 150, não. Ficou 149,95 centavos. Aí eu já liguei, um amigo meu ligou pra mim, né? O cara que mexe com informática. Ele falou, pô, velho, eu tava viajando. Cheguei agora, eu passei a cal pra ele. Ele falou, mano, esse cara aí, eu acho que ele foi picareta com você, viu? Porque o cara já lançar o preço antes de mexer no produto é tenso, né? Aí eu, aí, velho. Nossa, eu vou lançar o videozão do PC e já vou bater a real, né? Eu, pô, tive que pagar pra arrumar. Mano, porque, velho, mandar lá pra terra, velho, é um trampo, mano. Eles pagam tudo, né? Viagem, tudo certo. Mas demora demais, cara. Ainda mais se é final de ano. Mandar no final de ano. Vai ficar uma semana parado na transportadora. Porque o prazo é de 15 dias úteis, né? Final de ano e tal. Aí, beleza, né? Fica parado na transportadora. Chega lá. Aí vai pra uma fila do RMA, né? Pra observar o que tem que tá... O que aconteceu. Provavelmente, cara, o processador tá mal encaixado por causa da transportadora, né? Cara, a transportadora deveria ter mais cuidado, né, cara? Com o produto. Tá mostrando lá o preço do produto, cara. Como é que o trem chega e não funciona? A Tera falou pra mim. Olha, eu não te mandei o certificado de testes. Porque a... A... Como é que é o nome? A gráfica não tava funcionando. Agora, no final de ano, a gente enviou vários computadores sem certificado de testes, tá? O certificado de teste é só... É... Um... Um... Um item simbólico. A gente sempre faz os testes antes de enviar os produtos para o cliente. Se você quiser, a gente te manda imagens da gente fazendo os testes no produto. Eu vi o vídeo lá. Realmente, eles têm uma câmera mostrando passo a passo lá do pessoal mexendo nos trens, né? Só que eu falei, não. Eu confio. Eles não vão me mandar um produto estragado, sendo que eles pedem pra mim gravar e mandar pra eles o unboxing, né? Pra eles postar no canal deles. Então, realmente, eu fui premiado, né? Pela... Eu acho que foi a transportadora. Porque o amigo meu falou pra mim, mano, isso aí foi a transportadora. O computador não tá estragado. Não tem nada. Eu... Ele disse que na mudança que ele fez, dois quarteirão chegou na casa dele e o computador não ligava. Aí, o que que acontece? Tem que tirar tudo, 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 tudo. Tem que tirar tudo. Processador, fonte, memória, arrancar tudo e depois conectar tudo de novo. Aí, ele liga. Só que, cara, eu não vou fazer isso, né, cara? É trampo demais. Aí, eu já mandei na assistência ali do cara, porque ele já deve ter todos os equipamentos, né? Um profissional. E a Terabyte autorizou mandar pra lá, pra fazer essa verificação antes de mandar pra Terabyte, né? Porque, às vezes, pode ser só um probleminha bobo. E eu fazer todo esse trampo. Agora, o cara... Agora, o amigo meu falou pra mim, mano, mas esse cara aí... É... Você perguntar quanto que vai ficar mais ou menos, ele falar pra você separar 150 e talvez não deve chegar nisso. É no mínimo suspeito, ele falou. Provavelmente, o computador... É... Na hora que ele trocou lá na bancada, funcionou. Eu não tô acusando. É, ele falou, né? Que acontece muito. Inclusive, o... Tem um rapaz na live nossa que falou que o amigo dele é de informática e isso é normal. Às vezes, o cara sabe qual o problema. É um probleminha ali de 5 reais. Aí o cara, não. A gente vai ter que ficar com o seu computador aqui, porque a gente vai ter que fazer uma análise minuciosa, a gente vai ter que ver, entrar em contato com a alfândega pra verificar os componentes e não sei o que. A gente pode levar algum tempo. É muito complicado isso, não sei o que e tal. Ferramentas especiais. Chave T10, não sei o que, é torque. Sabe? Aquela conversa... Tá bom, cara. Vai, vai. Arruma esse trem aí. Amanhã eu venho buscar que horas aí? Amanhã você vem aí, tá? Beleza. Só sei de uma coisa, esse computador meu aí tá um parto de égua. Literalmente, que eu nunca vi. Desde novembro a gente tá na expectativa pra pegar esse PC e nada. Pelo amor de Deus, cara. Mas tomara que amanhã dê certo e eu pego esse PC e faço um unboxing aí do meu setup pra galera do canal. Tchau. Tchau.